Oi pessoal, tudo bem? A historinha de hoje se chama E o Dente Ainda Doía Um livro da Ana Terra, da editora DCL E a historinha começa assim Um jacaré parado, com cara de coitado Não parava de reclamar Ai, ui, ui, ai, será que vou aguentar? Dois Coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar O que foi? Jacaré está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente Dor de dente? Disse o segundo Eu sei como resolver Pegue esta cenoura e comece a roer Mas nada resolvia O jacaré roia a cenoura e o dente ainda doía Três Mas entraram na conversa A coruja e filhotes Pegue este graveto e cutuque bem forte Mas nada resolvia O jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto e o dente ainda doía Quatro Tatus chegaram sem fazer barulho Morda este pedregulho Mas nada resolvia O jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doía Cinco Patinhos saíram da água Patinhos saíram da água para ver Só com um carinho seu dente vai parar de doer Mas nada resolvia O jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doía Seis Ratinhos também quiseram dar a sua solução Cubra seu dente com este pedaço de sabão Mas nada resolvia O jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão e o dente ainda doía Sete Toupeiras surgiram de um único buraco, ali bem pertinho Que nada, mastiga esta raiz forte que ficará bom rapidinho Mas nada resolvia O jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte e o dente ainda doía Oito Sapos coaxaram da lagoa, sapos coaxaram da lagoa, essa é boa, que ideia descabida, melhor que tudo isso é uma mosca lambida Mas nada resolvia, o jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte e o dente ainda doía Nove Esquilos de uma mesma família, mãe, pai, filho, filha, avó, avô, tio dentuço, tia dentada e uma prima mal humorada Saltaram as vozes, coloque na boca este punhado de nozes Mas nada resolvia, o jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca e o dente ainda doía Passarinhos vieram tentar resolver o problema, mas nada resolvia, o jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca, botava a pena bem na frente do nariz e o dente ainda doía De repente, sem dar tempo de mais alguém chegar, o jacaré bufou e começou a ofegar Ah, 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 tchim! Funcionou, a pena me deixou bonzinho, já posso até matar a fome fazendo um lanchinho E a bicharada toda deu no pé, ninguém quis ficar para ser almoço de jacaré E... fim! Gostou da historinha? Deixe seu curtir, se inscreva aqui no canal e até a próxima! Bye, bye!